O espaço Gaia Amiga em Rolim de Moura recebeu uma exposição repleta de significado. O evento fez parte do projeto Arte Terapêutica na Linha de Frente, Expressões da Saúde, uma iniciativa voltada para agentes médicos que atuaram durante a pandemia de Covid-19, utilizando a arte como forma de terapia e expressão pessoal. A exposição apresentou ao público as habilidades artísticas desses profissionais, que ao longo dos últimos meses canalizaram as suas vivências e emoções através da pintura. O projeto foi idealizado e coordenado por Débora Scheffler, artista plástica, que explicou que o objetivo principal era proporcionar um espaço seguro e criativo para que esses trabalhadores pudessem processar as intensas experiências vividas durante a crise sanitária. O objetivo do projeto, a princípio, é levar a terapia mesmo em forma de arte, ou arte em forma de terapia, como a gente achar melhor. E, assim, foi um projeto que foi muito bem recebido, foi 100% aproveitado. No início, nós trabalhamos com técnicas básicas de pintura e, depois, na última tela, depois que eles já estavam mais independentes, eu pedi para que cada um desenvolvesse uma obra de arte, uma tela ou com base também em imagens que eles pudessem procurar e se basear para poder fazer algo que expressasse tudo aquilo que eles passaram durante esse período. Uma parte bem pesada, eu confesso, porque, a princípio, quando se falava de expressar algo que se passou pela pandemia, vinha sempre aquele pensamento de pesar, que foi muito complicado muito, para eles, principalmente. Para nós, para a maioria de nós que passou a pandemia reclusos em nossas casas, não foi com tanta crueldade esse período, mas, para eles, foi muito intenso ver amigos, parentes, familiares nos deixando. Então, assim, muitos deles procuraram ver o lado bom dessa fase. As obras expostas de cores vibrantes e traços marcantes revelaram ao público a força emocional daqueles que estavam na linha de frente do combate ao vírus. Cada pintura carregava um pedaço de história e da experiência pessoal dos artistas, criando uma conexão íntima entre os visitantes e as emoções retratadas nas telas. O público que compareceu ao evento foi tocado pelas obras, que variavam entre temas de resiliência, esperança, superação e também dor. A exposição também serviu como um tributo à dedicação dos profissionais da saúde, que arriscaram suas vidas para salvar outras, enquanto enfrentavam desafios tanto físicos quanto psicológicos.